E aí pessoal, beleza? Cês tão bom? Guilherme aqui começando mais um vídeo no seu canal de dicas e tecnologia. Saca só, o lançamento do Galaxy Note 8 está bem próximo. Será que ele realmente vai ser um smartphone inovador ou mais do mesmo, semelhante ao Note 8? Lançamento oficial ocorrerá no dia 9 de agosto, menos de um mês ali, para o lançamento desse grande smartphone da Samsung. Também será o carro-chefe entrando no lugar do Note 8. E vamos conferir se ele realmente vai ser destruidor? A linha Samsung Galaxy Note, desde o seu lançamento lá em 2011, na sua primeira versão, sempre foi considerada a mais poderosa de todas. Focada em desempenho, velocidade e produtividade. Porém, de alguns anos para cá, isso vem mudando. E ela se assemelha muito, sendo muito parecida às outras versões que seriam menos poderosas, como por exemplo, a Samsung Galaxy S. Antigamente, a linha Note era conhecida por ter as melhores features e também se destacar, apresentando várias vantagens dos seus outros modelos. Como por exemplo, uma tela maior, câmera e bateria mais poderosas, a caneta S Pen. Que tirando o tamanho da tela, essa também era o principal destaque dessa linha. E como eu estava dizendo, de uns anos para cá, essa linha não se difere muito das outras. Como por exemplo, o Galaxy Note 8, comparado com o Samsung Galaxy S8 Plus. Vemos que não tem tanta diferença igual antigamente. Até no tamanho da tela, que era um dos seus principais destaques, hoje a proporção é mais ou menos parecida. O Note ganha um pouquinho aí, tem algumas tecnologias um pouco mais avançadas. A caneta S Pen mais inteligente também e a câmera dupla. Mas tirando isso, é mais do mesmo. Devemos levar em conta também que as primeiras tecnologias, as primeiras features, surgem primeiro no Galaxy Note 2 para depois passarem para as outras linhas, como a Galaxy S. E eu acredito que ele não será um smartphone inovador, como muitos dizem aí. Porém, ele será superior do que o Galaxy S9 e S9 Plus. É o mínimo esperado. Podemos dizer que basicamente o Note 9 será um Galaxy S9 Plus tunado. Um upgrade do Galaxy S9 Plus. Ou mesmo do já consagrado anterior, Samsung Galaxy Note 8. E vamos dar uma olhada em algumas inovações que prometem. O que acontece aqui é que segundo rumores e fontes confiáveis que já acertaram coisas no passado, dizem que é seguro assumir que a S Pen, ou seja, a nova S Pen, vai ser um dos principais focos da Samsung. Pois anteriormente no Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, eles tiveram a ideia de fazer o slogan da câmera reimaginada. Desta vez, o que indica é que eles vão usar esse mesmo logo semelhante para a S Pen, com a S Pen reimaginada. E o que isso significa? Bom, é lógico que tem que ter novidade e inovações nessa parte aí. A S Pen está na cor dourada ou amarelo banana, chame como quiser, essa cor aí que vocês estão vendo. Junto disso, tudo indica que ela também terá Bluetooth e poderá fazer algumas funções de longe, como tirar fotos, iniciar vídeo e por aí vai. Semelhante àqueles controles Bluetooth que temos hoje em dia. Junto disso, uma melhoria, um upgrade que vem por aí, é a bateria de 4000 mAh, que provavelmente vai durar um dia inteiro. Levando ao fato se você maneirar, pois a tela desse smartphone vai ser muito grande. Basicamente mantendo a mesma proporção do anterior e também a mesma polegada. Algumas fontes aí indicam que ela terá 6,4 polegadas. Um ganho um pouco maior de tela, porém eu acho isso um pouco difícil. Junto com esse ganho de tela, como a gente pode ver nessa imagem aí, também em outra fonte, as bordas do Note 9 serão reduzidas, só que lógico minimamente. Semelhante com o que aconteceu no Galaxy S8 Plus para o Galaxy S9 e S9 Plus. A gente vê que as bordas são levemente reduzidas, a gente pode ver claramente nessa imagem, nesse render aí. Em questão de design, não vai mudar muita coisa não. Ele já está num design legal, bonito, ele não vai vir com aquele Note que vem no iPhone X e outros smartphones aí. Porém, o designer vai se manter parecido aí. Lógico que com algumas novidades, como a gente pode ver aí, que o sensor de impressão digitais vai passar também um pouquinho mais para baixo. Ficando mais centralizado no aparelho, facilitando o acesso. E se você, assim como eu, esperava o leitor de impressão digitais embaixo da tela, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Pois, dessa vez, não. Talvez, vejamos isso em breve em algumas gerações futuras. Olhando nessa imagem, desse cartaz, desse pôster promocional que vazou no dia 12 de julho, reforça ainda mais essa ideia. Dessa vez, agora também foi mudado o design da caneta S-Pen. No Galaxy Note 8, ela era mais arredondada. Dessa vez, temos um design mais elegante, arrojado e também dando um foco diferente na cor. A caneta também continuará sendo a prova d'água. Ele vai continuar com a famosa câmera dupla, né, que teve na versão anterior do Note 8. E não vai passar muito disso, não. Algumas fontes, até que eu acho isso muito exagerado, indicam que ele terá 5 câmeras. Ou seja, 3 câmeras na parte traseira e 2 câmeras na parte frontal. Mas, eu mesmo já descarto essa hipótese. Agora, na questão de câmeras, processamento, hardware, software, por aí vai, vai ser mais do mesmo. Só que, lógico, mais do mesmo com alguns upgrades. Podemos dizer que na câmera, por exemplo, do Galaxy Note 8, era basicamente uma câmera igual do S8 e S8 Plus, um pouco melhorada. E isso que virá acontecer no Galaxy Note 9. Será uma câmera parecida com a do Galaxy S9 Plus, né, que provavelmente também terá abertura variável, só que com algumas filters, talvez alguns modos, algumas coisas a mais. Não sabe se é o certo, mas tem que ter um diferencial aí. Já na questão do processador, não vai ter muito o que mudar, pois a Qualcomm, ela não lançou novos processadores, desde o lançamento do Galaxy S9 e S9 Plus. Então, continuaremos com o Exynos 9810 Octa e também o Snapdragon 845. Não sei como que ela vai administrar aí, né, mas o que pode ter o grande diferencial seria na memória RAM, que poderíamos ver uma versão aí, pelo menos, com 6 GB de memória RAM e também uma versão com 8 GB. E eu acho isso bem provável, para dar um diferencial. De software, ele virá inicialmente com o Android 8 Oreo, porém, será atualizado para o Android P, é lógico. Ele continuará com resistência IP68 contra água e poeira, tanto no smartphone quanto na caneta S Pen. Tela Gorilla Glass 5, provavelmente, talvez temos um 6 aí, mas acho difícil. Em armazenamento, provavelmente teremos versões diferentes aí, desde 64, 128 até 256 GB, dependendo do mercado. Também expansível com cartão micro SD e continuando com todas aquelas features que conhecemos. Então, é basicamente isso mesmo. Não vai dar tanta mudança, não vai ser um smartphone, digamos que, inovador. É lógico que ele vai ter que inovar em algumas partes, para poder se manter nesse mercado. Porém, ele vai ser basicamente um Galaxy Note 8 vitaminado, um Galaxy Note 8 mais poderoso aí. Mas, então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, não se esquece de avaliar, se possível comentar. Marca o sininho para receber as próximas notificações. Dois vídeos ou mais por semana do mundo da tecnologia. Então, é isso. Nos vemos em um próximo vídeo. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!